Música Está acontecendo isso de verdade? Porque a gente ainda tem um certo ranço Que não é bem ranço O ranço não é a palavra correta Que antigamente o médico era Eu sempre falo isso nos programas O médico no interior, até hoje é Em pequenas cidades, o médico está abaixo do prefeito Olhe lá se não está acima do prefeito Que aliás a qualidade dos prefeitos hoje Não queriam tirar o mérito dos médicos, obviamente Mas o médico é um cara que estudou bastante Ele tem mais cultura, ele assistiu peças de teatro Ele teve literatura Ele leu muito, enfim Ele acaba sendo uma figura proeminente Naquele município, naquela cidade E isso está se trazendo para o cotidiano Sempre o médico auxiliou nas decisões E as pessoas muito seguras Colocam, depositam a decisão no colo do médico Para que ele tome essa decisão E a medicina acabou Se colocando com um médico Tanto quanto autoritário entre aços Mais um cara decisivo Isso está mudando aqui nos grandes centros urbanos? Como é que está? Está mudando Primeiro, você concorda que era assim? Concordo, concordo que era assim Eu não peguei tanto essa parte de ser totalmente autoritária Mas, por exemplo, na minha área, obstetrícia Eu incentivo o parto normal Mas, assim, antes de mais nada E quando as pacientes me pedem Ah, eu quero fazer um parto normal Eu falo para ela Olha, eu te prometo que eu vou tentar te fazer um parto normal Porque eu não tenho como garantir que eu vou fazer um parto normal Porque, às vezes, tem coisas que a gente não tem jeito A gente tem que indicar uma cesárea Por causa da dilatação, por exemplo? Ah, um sofrimento fetal Sei lá, um parto pélvico Tem gente que acha que deve Que pode fazer um parto pélvico Por via vaginal Mas, assim, o maior diâmetro é a cabeça Passou tudo, a cabeça não passa Você faz o quê? Né? Antigamente tinha até as degolas Porque o bebê acabava morrendo A mãe acabava morrendo Então, é... Tem coisa que não tem muito que ser questionada Mas, hoje em dia, às vezes, com o advento da nossa... Da Universidade Google de Medicina As pessoas fazem um curso de Medicina no Google Em três semanas Em três semanas E em meia hora Meia hora, né? Meia hora, dependendo do tema Se for um tema específico Então, é muito complicado Né? Às vezes, você conseguir mostrar para a paciente Olha, o caminho tem que ser este Né? Eu sempre compartilho Principalmente em obstetrícia Mas, o que eu vejo, assim Às vezes, aquele... Eu não gosto muito de falar de data Mas, assim, o primeiro parto que eu fiz Foi em 91 Então, acho que eu tenho um... Um pouquinho de experiência Um pouco de experiência Mas, quando... Assim, às vezes, você sente Que aquela bacia Que, sabe? Não está fluindo Mas, tem hoje Todo um... Um aparato Um aparato para... Não, tem que fazer o parto vaginal Então, tem a cadeira Tem os exercícios E, tal E, elas querem fazer isso E, eu acho até justo Tem o movimento de ampliação do parto natural? Sim, 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 tem Pelo menos isso Tem, tem, tem sim Só que, assim Tem os movimentos... Tem tudo... Eu acho que, assim Sempre é bom o equilíbrio, né? Sempre tem que ter um meio termo E, hoje em dia Tem radicalismo para todos os lados Eu acho que, assim Quando eu me formei O radicalismo era para a cesárea E, hoje em dia Eu acho que tem um radicalismo Que tende a parto normal A qualquer custo Inclusive, parto em casa Inclusive, parto... Sabe? E, às vezes, assim Tem um parto que você vê Que não vai fluir Que você já está vendo Que não está indo Conhece pela experiência profissional E que era uma cesárea Que você ia indicar Às duas horas da manhã Mas você conversa com o paciente Não, eu quero tentar Eu quero tentar E você indica Às quatro horas da tarde Porque não mudou É claro que, em relação a isso Você está sendo amparado Fazendo todo um controle, né? Porque eu não perco esse controle Eu prefiro que ela brigue comigo Porque eu fiz a cesárea Porque se estiver em risco Realmente eu vou indicar E até abandono o caso Se for necessário Mas... Existe um movimento, sabe? De não acreditar Como se acreditava antes Que o médico é o todo poderoso Que eu acho até... Acho que até é válido, né? Acho que ninguém é todo poderoso Acho que a gente tem que compartilhar mesmo Essas decisões com os pacientes Transcrição e Legendas Pedro Negri